Oi meus amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidneya, de volta aqui no canal, Sidneya Fialho, pessoal amado no meu coração, sábado por aqui, e agora gente, vou mostrar para vocês ali o que eu vou fazer de almoço para hoje, espero que vocês gostem, me acompanhem, se gostar, deixa o like, o gostei, compartilha, toque o sininho da notificação. Então, meus amores, quando vocês entrarem no vídeo, deixa logo o like aí, por favor, porque ajuda o YouTube a divulgar nossos vídeos, vai, faz essa força aí, viu? Não esquece, amados, não esquece o like, ó, o joinha, o dedinho assim para cima, ó, tá bom? E agora a gente vai fazer uma comidinha simples, mas deliciosa, e eu quero que vocês me acompanhem, que é o nosso almoço de sábado, e agradecer a Deus pela oportunidade de ter o pão de cada dia, né, meus amores? Que Deus no comando, a gente não passa necessidade, às vezes com essa perda, mas necessidade ele não deixa passar, então vamos lá, ver o que a gente vai fazer para o almoço, me acompanha aí, pessoal, me acompanha e veja se vocês gostam do meu almoço simples, mas delicioso. Pessoal, vou fazer aqui essa carne, ó, aqui tem um pedaço de costela, né, vocês chamam de costela, a gente chama de pamulho, e aqui é com os machado. Eu vou fazer essa carne, e aqui temos os temperos, aqui tem cebola, batata, cenoura, brinjela, pimentão, então, meu povo, a gente vai logo de cara selar essa carne, tá bom, meu povo? Ela já tá lavadinha aqui, aqui eu tenho alho, chumichure, sal, sazon, colorau e pimenta do reino, já pisadinha, mas antes eu vou colocar esse óleo aqui para esquentar, para me selar essa carne, tá bom, meu povo? A gente vai fazer essa carne, gente, eu vou pegar ela, vou dar uma boa selada nela aqui, deixar bem mole, pré-cozida, bem mole não, mas bem pré-cozida, tá bom? Para mim colocar lá no forno, para assar com esses legumes, tá bom, meu povo? Vou botar aqui na panela, já tá lavadinha, bem lavadinha, gente, vou colocar aqui. Vou curar ela aqui para entrar o tempero, né, pessoal? Vou botar meu temperinho ali por dentro. Aqui. Eu vou botar esse pedacinho ali de costela, gente, porque a costela solta um óleozinho, né, só que a costela tá gelada ainda, gente, eu não tirei ela, não esqueci, mas vai ficar fininho. Ela, ela solta mais um óleozinho, uma gordurinha, né, e aí dá um sabor maravilhoso nessa outra carne, né. Vou aqui misturar esse temperinho. Olha só, pensando aqui o tempero, ó. Vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Olha o tachiano que tá aí. Sal, sal, gosto e tá ótimo. E aqui também, gente, eu tenho aquele temperinho pronto, quem não viu meu tempero pronto, tem aí no canal. Aqui também tem esse temperinho pronto que eu deixo congelado. E também molho de tomate. E agora, pessoal, eu vou jogar aqui na pressão. Eu vou deixar ela prender, dar uma amolecida na pressão, tá bom, pessoal? Vou deixar ela rechear aí. E agora, meu povo, nós vamos aqui... Nós vamos aqui cortar essa granjela. Vou deixar um pouco na água. Um pouquinho de gelade. Olha esse menino aqui, leva esse menino pra lá. Dois desse óleo nunca, viu? Deixando lá pra gente, ó. Vou colocar aqui um pouco de gelade, gente. Cal. Cal. E vou deixar essa granjela aqui de molho, gente. Porque essa granjela... Vocês vão ver o que é que eu vou fazer fora. Não vou cortar ela muito grossa. Ou muito fina não, tá bom, pessoal? Mais ou menos dois dedos. Vou deixar essa granjela aqui na água. Vinagre e sal. E agora a gente vai aqui... A gente sai a cenoura, a sua batata. Vou pegar mais uma batata ali, que é uma soca. É muito fofa. Vou cortar ela. Olha lá. Também vou cortar muito pequena não, pessoal. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Eu vou colocar aqui o caldo. Água de duas laranjas pequenas. Vou colocar meu molho pronto. Vou colocar aqui umas três colés de molho de tomate. E vou colocar aqui o cheiro verde, pessoal. Aqui tem cebolinha, coentro e majiricão. Você bota o que vocês gostam, né, pessoal? Eu gosto. Eu gosto desse tipo de treino, eu coloco esse. Agora a gente vai dar uma mexida. Vou dar uma mexidinha aqui, pessoal. Nessa carne. gente, gente, subiu um cheiro tão maravilhoso. Eu queria que você tivesse aqui pra sentir esse cheiro comigo. Agora eu vou colocar água, mas não vou colocar muita. 200 ml. Mais 200 ml. Mais 200 ml de água. Mais 200 ml. Tá bom. Aqui, gente, eu vou deixar essa carne aqui amolecer. Vou deixar ela aqui amolecer. Pra me voltar pro próximo passo, né, pessoal? Vou deixar aqui no fogo. Agora, meus amores, enquanto a carne amolece aí, pra gente voltar pro próximo passo, eu vou fazer um macarrãozinho. E no próximo passo, eu volto com vocês. Vendo como é que vai ser o final dessa carne. E o que vocês vão achar. Com macarrãozinho, com feijãozinho, com arrozinho. Feijão e arroz já estão ali, né, pessoal? Agora eu vou fazer aqui um macarrãozinho. E depois, no próximo passo, eu volto. Dando continuidade a essa carne. Tá bom, meus amores? Já, já. Não sai daí. Fica ligado. Passa o passo da nossa carne. Tá bom, meu povo? E até o final, como é que ela vai ficar. Tá bom, meus amores? É isso? Vamos lá. A carne já tá bem sequinha, ó. Só tem um pouquinho de caldo. Eu demorei de mostrar aqui pra vocês, porque meu gás acabou. Tive que providenciar o gás. E agora vamos ver o que é que a gente vai fazer agora, o próximo passo. Tá bom, meu povo? Vamos lá? Olha, pessoal. Peguei aqui a chadeira. Já escorri aqui toda a água das duas. Do tomate. Da brinjela. Do pimentão e da cebola. E aqui a cenoura e a batatinha. A gente vai colocar aqui. Embaixo, principalmente a cenoura. São mais de uma coisa. E agora vou colocar esse caldo dessa carne. Deixa eu pegar um pouco. Colocar aqui um pouco desse caldo da carne. Colocar aqui o caldinho dela. Fica uma delícia. Saboroso que só. Olha o pouco do caldinho da carne. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aí agora a gente vai colocar a carne. Vou dar uma cortadinha aqui pra... Fatiar um pouco, né? Vou colocar aqui. Ela já tá macia aqui. O gato já tá entrando legal aqui, gente. Aqui. Deixa eu cortar aqui, pessoal. Vou botar aqui. Estou dando pra ver aí? Ela tá bem macia, gente. Agora eu vou colocar as batatas, pessoal. Pra vocês destacarem um pouquinho. Pra vocês melhorarem. Aqui é a batata. Trangela. O forno já tá ali aquecendo em... 270 pessoas. Tá bem quente, né? Porque já é mais de meio-dia e o gás acabou. Pessoal. É horrível quando o gás acaba na hora que a gente está fazendo almoço, viu, gente? Mas o importante é que comprou, né? Vou colocar aqui a cebola. A cebola. Tomate. Mais cebola. Deixa eu falar a cebola. Eu gosto de cebola assada, gente. Aliás, todas as verduras assadas é uma delícia, né, pessoal? Deixa eu jogar aqui um pouquinho de orégano aqui. Eu acho que ainda tem orégano aí. Vou olhar. Se não tiver, vai sem orégano mesmo. Mas se você tiver, você coloca. Agora eu vou jogar esse caldinho aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu tenho orégano aqui ainda. Não, se tem orégano, vai alecrim mesmo, tá bom? Não tem calça com gato. Pensei que ainda tiver esse orégano aí. Mas se tiver, pode. Aí eu vou botar um pouco de alecrim mesmo, então. Deixa eu botar aqui. Não vou pôr óleo porque o caldo que tem aqui é suficiente. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a carne. Olha, gente. Ó. Vou botar ali agora no forno. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom, meus amores? É. E é isso, pessoal. Já tenho aqui o macarrãozinho pronto. O arroz e o feijão. Agora só falta a carne, né? Vou limpar aqui essa pia. É o tempo que essa carne termina de aprontar pra mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Pessoal, essa carne já está pronta. Olha que delícia. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá tudo molinho. Ó. A vingela, ó. Macia, macia. Tomate também. As batatas já tá se desmanchando, ó. Cenoura. E a carne nem se fala, tá desmanchando. Ó. Ó. Tá vendo? Vou botar aqui um pratinho. Pra vocês verem. Aí. Pracinho a nossa carne. Ó. 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 Aqui tem arroz. Aqui está o macarrão. Também tá. Tem. Macarrãozinho. E aqui tem feijão, pessoal. Verdura também. Agora, eu vou colocar aqui um prato e mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar o pouco aqui pra Jéssica levar. Aí eu vou colocar aqui na vacina do macarrão. Ó. 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 Vou colocar aqui, pense, né, ó. Ok? Vou botar o macarrão, também. Botando aqui. Ó. 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 Aí eu vou botar no Instagram No Instagram Só fica botando essas coisas Não traz pra mim Põe brinjela, Jéssica Batata Fazendo a marmiteque aqui Da Da Cliente A brinjelinha Batata Ceroura Já rotei Olha a carne, gente Tá desmachando Nossa Nossa Que beijo A gente Tá vendo? Tá, molinha Botar um pouco calma Botar um pouquinho de sanguíno aqui E é pra comer carne, né? Tá Olha a peça Tá bom ou não tá bom? Tá cheirando Aquele cheiro de queijo Mas não tem queijo aqui Pena que não tem azeitona Mila evilha Pra misturar aqui Tiver azeitona Bota aí, pessoal Vai ficar uma delícia Vou botar a comida pra seu rock Depois eu boto o pratinho E mostro pra vocês Tá bom, meus amores? Tem dois Ó É isso, meu povo Pessoal Vamos almoçar Olha só Que delícia Olha aí, gente Não coloquei feijão Só arroz e macarrão E esse temperinho Com essa carne Tudo assadinha Uma delícia Então, meu povo Quem gostou Deixa o like Gostei Compartilha E tá pro sininho Da notificação E até o próximo vídeo Meu povo Se assim Nosso pai querido Celestial Permitir Tchau, pessoal Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau